O Governo e o Ministério das Obras Públicas prevê o orçamento do Conatos Rua Ressin para a Estrada Cera, também a condição de estrada do porcento Lima Nulo Ressin, mas o que estabelece o Vice-Ministro das Obras Públicas Nicolau Lino Freitas Belo Rateten para a Tena Rio de Janeiro Rua Ressin Ida, do Rio de Janeiro Ressin Tolo, Obras Públicas Esforço, a Tubele finaliza a estrada do quilômetro do Atos Tolo, Também a Tena Rio de Janeiro Rua Ressin Ida, o Orçamento de Obras Públicas prevê o Rio de Estrada do Município Toro Rural, o montante ao Santo Conatos Rua Nulo Ressin. O orçamento aprova em 2021 para fazer construção e a espera que o Rio de Janeiro Ressin Ida, 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 Mãe bebele acesso a Bairra, Sámeh, Hato do Neva, mas bebe Itahalo, fazeadamente, Bairra curto prazo, médio prazo, longo prazo. Bairra médio prazo, Daniel, Bairra 2021 até 2023, Itイza esforço para a Tua finaliza a estrada com quilômetros 300 quilômetros ane sané. Bairra 2021, Orçamento Nebequita prevê, Bairra estrada nacionais, municípios rurais, por volta de 25 milhões de anos. Estamos com a nova classificação de estrada, estrada nacional, estrada Itajareca tem empréstimos, classificando fundos das infraestruturas, estrada município, estrada rural. Estrada município de Ineã, por volta de 30 milhões de anos, porque estamos prevendo 2021. Além de nesta delegação, o Cainaro Vila, Baia Suco, Sorucraic e Atinangoto, equipa técnico, o Ministério de Obras Públicas, ralona levantamento de dados e estrada, a atunir batina riunrua ruricida, detalhe engenheiro e design, bele ralona estimação, ba orçamento. Jacinta Gonçalves, Aniceito Leite, D.M.N.